O Emprego Pontasores é uma iniciativa promovida pelo Governo dos Açores com o foco no emprego e na qualificação profissional. Com esta iniciativa, será mais fácil a procura de emprego e das qualificações profissionais para a tua futura empregabilidade nos Açores. A escolha é tua. No mês de Maio, marcamos a encontro nas ilhas de São Miguel, Pico e Terceira. O Emprego Pontasores oferece-te a oportunidade que procuras. O futuro espera-te. Para mais informações, contate através do 296-38000 ou visite o portal emprego.asores.gov.pt.